Música Decreta-se que nada será obrigado nem proibido, tudo será permitido, só uma coisa fica proibida, amar sem amor, Tiago de Mello Bom dia dos namorados né gente, puxa vida, grandes emoções hoje, tomara que você tenha um dia lindo, lindo, cheio de beijos, abraços, telefonemas gostosos, muita saúde pra você e pro seu grande amor, certo, agora vamos fazer a volta olímpica, não pode faltar hoje no dia dos namorados, porque um ponto para os meninos e... 3 para as meninas As meninas ganharam 3 a 1 E agora rumo, chegada a hora do... Graça Graça Ano em que vem eu vou querer um recadão desse tamanho Olha aqui um recado do coração para o Rodrigues Bastos, ele tem 6 anos e adora, ama de montão o nosso show, eu tô aqui, Rodrigo obrigada viu? Muitos beijos Muitos beijos pra você, verdadeiro amor, isso aqui é Mais recado do coração Mais recado do coração, mais recado do coração aqui pra vocês, claro Um beijo especial para as pessoas que vieram do Rio de Janeiro aqui no nosso show Muitos beijos 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 No meu coração a tristeza já era Na hora marcada você me espera Boa tarde para todos os meus namorados deste Brasil, João E agora do mundo, com licença, paraguaio, versita, versita Minovios, pelos paraguaios que estão virando churajuxa, ora E também a todos os chilenos A todos os uruguaios, paraguaios, mexicanos Ah, boa, gente! Ok, meus baixinhos! I love you! Tchau, gente, tô indo! Porque é sempre, sempre muito bom estar com você É sempre muito bom poder brincar com você Tchau e até amanhã, gente! Tchau! 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 Tchau!